Continuando falando de trânsito, mas aqui urbano mesmo, a Prefeitura de Pouso Alegre anunciou, divulgou nesta sexta-feira, de que fará uma revitalização, um trabalho aí na Avenida Dic 1, avenida que chamava-se Ayrton Senna, agora chama Avenida Prefeito Jair Siqueira, que começa ali no trevo da perimetral Migoto Ronda e segue até o início da Avenida Moisés Lopes, claro, que é aquele projeto que a gente torce que um dia saia do papel de que vá até lá no viaduto do Distrito Industrial, passando aí por fora do bairro Jatobá. Mas esse trecho que já está pronto sempre apresenta problemas aí, tem obras paliativas, dá para você ver pelas fotos ali onde foi colocado um tapa-buraco, mas os buracos sempre voltam e aí de acordo com a informação divulgada hoje pela Prefeitura, está sendo feita uma licitação que será aberta, finalizada no próximo mês e aí vai ser feito todo um trabalho ao longo de toda a Dic 1, nas duas pistas, sentido centro e sentido bairro e também será construída uma pista aí para caminhada, para facilitar a vida das pessoas que costumam fazer o seu exercício nesse trecho. Tem gente que fica andando na beiradinha no meio dos carros ou quando o capim está alta, andando com capim até na cintura, já viu isso, Iratã? Então agora o projeto é esse, a gente vai acompanhando e noticiando aqui no Mando News e no Terra do Mando, combinado?